E aí pessoal, aqui quem fala é o Wokian666 e estamos aqui de volta em Robocraft, dessa vez aqui para fazer um desafio épico aqui da Jessiquinha e mostrar algumas atualizações que foram implementadas essa semana aí no jogo Bom, não sei se vocês notaram, mas o meu escudo, ele tem preto Ele é preto agora, dentro dele E tipo, é uma implementação que eu não tinha percebido antes Mas ele faz relação justo a esse bloco do tier 10 Ou seja, além das novas implementações como esse bloco aqui, que é o bloco 666 aqui que eu coloquei Eles adicionaram todo uma nova tabela Eu vou mostrar aqui os blocos novos que foram adicionados, que são os carbons Carbons Blocks são os blocos de carbono concentrado Eles são o T10C6 barra 6B Aqui é o C6 barra 6O Aqui temos o carbons 6B Temos aqui o O também Eles são iguais, não importa aqui Ele tem até uma variedade muito peculiar Eles são três blocos diferentes Em cada seção desse bloco E, bom, a implementação foi A implementação que foi chamada de De Shields Electro... Electro... Electroplates Alguma coisa assim Electroplates mania Que vai adicionar Ao jogo Todas as Electroplates Aqui Pra tier 10 Ou seja, eles vão ter a mesma resistência Em todos Eu não sei se vai mudar também A CPU Que ele vai consumir Ó, temos aqui até da Tier 1 Lembra aí da Tier 1? Então, ele tá aqui, ó Quadradinho Pequenininho Temos aqui do Tier 3 Tier 6 Tier 9 Temos aqui do Tier 7 Tier 8 Tier 5 Quem lembra da coxinha aí? É Tier 2 E, bom, galera Foi mais isso que eles implementaram Eu fiquei muito feliz Quando soube que essa atualização Foi adicionada Mas eu queria que eles lançassem Um pacotão mesmo Sei lá É... Se juntasse, sei lá 200 ou 300 Que você comprava já todos Já liberava todos Parece que assim Vai ter que ficar juntando Pra cada um deles E, tipo, não é a mesma quantidade Que era usado Nas antigas versões É... É... Realmente Um exagero É... Então, é justo Eles deixarem um pouco mais barato Isso Faz que vai precisar de muitos E também, olha aqui, ó Eu já liberei alguns Aqui, tá aqui em armas Vamos aqui As electroplates Aqui, ó Olha o preço Olha o preço É o mesmo preço em tudo Na minha opinião Foi um grande file Eu vou até vender aqui, ó Pra vocês verem, ó Olha o meu dinheirinho subindo Agora eu tô com 2kk Legal, né? E, bom, galera É... No vídeo de hoje Além de eu mostrar Essas implementações Eu vou fazer O desafio da Jessiquinha Que é construir Um tanque O tanque vai tá aparecendo Aí na tela Então... Quando... Quando eu chegar Aqui na garagem Ah, vamos pra essa daqui Mesmo Que essa daqui Eu ainda vou construir Vou destruir aqui O nosso robôzinho Aqui Marotamente E eu já volto Com a construção E aí Tálicion ¿Ah? Se inscreva no canal 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 Eu vou dar uma E aí E aí Mas ok né Vamos dominar E aí 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 Então E aí E aí E aí Então é isso E aí